No vídeo de hoje eu vou ensinar você como criar um personagem novo no Destiny, chegar no topo de poder pra poder aproveitar todo o conteúdo disponível no Luz Adentro. E não é à toa que eu tô fazendo esse vídeo não, desde que eu voltei a jogar Destiny eu tô um pouco perdido. Tem bastante coisa pra fazer, tudo é muito divertido, mas existe um caminho legal pra você seguir, pra você conseguir jogar com o resto da galera, pra você acompanhar os eventos, pra você ficar com o equipamento irado. Porque a gameplay desse jogo, ela está fabulosa. Cada arma tem uma mecânica diferente, um funcionamento diferente, as quests são desafiadoras, então é importante que você siga uma trilha legal pra você desfrutar o máximo de Destiny 2. Além do que, já tem bastante conteúdo, mas recentemente a Band disponibilizou mais três conteúdos gratuitos pra todo mundo. Esses conteúdos que são gratuitos são o Além da Luz, o Fortaleza das Sombras e o A Bruxa Rainha. E eu, por exemplo, tô zerando agora a campanha do A Bruxa Rainha, porque me disseram que a arma final dele é irada. E vai ser muito mais fácil pra você aproveitar esse conteúdo se você seguir esse guia pra novos jogadores aqui que eu tô fazendo, tá bom? Essas cenas que vocês estão vendo do lado já são o meu início de gameplay. Então eu criei um terceiro personagem, um personagem novo, já fiz o tutorial e vou mostrar pra vocês como vocês pegam esse equipamento, já com 1810 de poder, pra poder executar essas novas expansões, essas raids, jogar, por exemplo, o modo Panteão. Se você não sabe, eu joguei o modo Panteão com uma galera, é um desafio em seis jogadores, muito difícil, tá? Inclusive, se você quiser ver a live, tá aqui no canal, tá bom? Então você pode assistir a live aí. Mas, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu estou aqui compartilhando as minhas dúvidas, né, e o roteiro que eu escrevi com a minha experiência de jogo no Destiny 2, tá? Então, a minha ideia aqui é ser o seu guia quando você tá na mesma condição que eu, que é voltando a jogar ou começando, criando um novo personagem, tá? Qual que é o ponto aqui? Eu não sou o cara que vai te ensinar a melhor build, como você pega a melhor arma, porque tem muito conteúdo no Destiny que eu ainda não explorei. Então, além desse conteúdo, eu vou linkar todo mundo que participou comigo no Panteão, na última live, tá bom? E são pessoas que fazem conteúdo de Destiny, que tem uma experiência muito grande com esse jogo e que podem te ajudar a escolher a melhor arma, a melhor build, a melhor classe pro seu estilo de jogo. Bom, como eu falei, esse começo de jogo aqui é bem tranquilinho, tá? Você vai levar mais ou menos 20 minutos pra pegar 1810 de poder, que é o teto de poder que já tá disponível, tá? Então, o primeiro passo é esse. Você vai fazer essa missão inicial. A minha dica é, você pode fazer essa missão inicial inteira em cima de uma daquelas motos que atira, tá bom? E aí, quando você voltar no carinha que vai te dar a quest principal, ele vai te deixar acessar a torre direto e você consegue pular o resto da missão tutorial, tá? Essa parte aí é bem tranquila, é tudo muito bem explicadinho. Você vai ver que tem ali a opção de você pular o tutorial Nova Luz. Depois, se quiser, você até pode jogar essas quests, mas não precisa. Pode pular direto e ir lá para a torre. Quando você tiver acesso a viajar pelo jogo, aí é que vem a grande dica. Você tem que clicar no conteúdo de luz adentro e ir no Salão dos Campeões, tá? É Salão dos Campeões, Salão dos Campeões, não lembro. Você vai entrar, você vai lá no fundo, perto de onde fica o NPC ali que te entrega quests do PVP. E na esquerda dele, você vai ter um baú que vai ter ali dentro desse baú os equipamentos com 1810 de poder. Esse tem que ser o seu primeiro passo quando você estiver jogando Destiny 2, tá bom? Porque dessa maneira você vai ter bons equipamentos. A metralhadora, a metralhadora pesada que tem nesse kit, ela é muito forte, que é a Senhor Trovão. E ela, mano, te carrega de agora até todas as raids. Eu agora, por exemplo, fui jogar o Panteão com o pessoal e por mais que eu tivesse com dificuldades de ter um equipamento um pouco mais, bem mais fraco que o deles, a Senhor de Trovão, que é essa metralhadora, me ajuda muito. Porque o tiro, além de causar muito dano, ele usa munição pesada, ele também joga um raio na cabeça dos inimigos. É muito legal, tá? E aí tem o próximo passo que eu recomendo que você faça nessa sequência. Depois disso, você vai falar com a Ikora Ray. Lembrando que tudo isso aqui é conteúdo de graça, tá bom? Você não precisa ter comprado nada para fazer isso aqui. A Ikora Ray vai te deixar escolher uma segunda classe e vai te dar equipamentos dessa subclasse. Não uma segunda classe, né? Uma subclasse e vai te deixar escolher os equipamentos dessa subclasse, tá bom? Você vai ganhar, na verdade, esses equipamentos. Eu, por exemplo, adoro esse canhão de mão, né? Canhão de mão é esse revolvão nervoso aí que é o Insolação, tá? E eu achei muito maneiro. Ele é muito gostoso de jogar. Ele tem a munição básica, né? Porque se você não sabe, no Destiny 2 a gente tem três munições, tá? A munição básica ali, né? De arma principal, que é uma munição branquinha, né? Essa munição, ela é infinita nas armas que você tiver. Aí tem as munições verdes. Eu tô usando numa Sniper, que é uma munição que você tem que pegar, mas você consegue guardar mais essa munição. E aí tem a munição pesada, que é a munição roxa, que entra para as armas muito fortes, tá? O canhão de mão é a minha arma base para jogar esse jogo. Por quê? Além de ser muito divertido jogar, ele bonifica muito a sua precisão de mira, essa arma. Mas, além de tudo, olha o efeito dessa arma. Então, como eu falei, o Senhor do Trovão caiu um raio na cabeça dos inimigos. Na insolação, quando você mata um inimigo com ela, esse inimigo explode, mano. Ele vira uma bomba. Então, ela é uma arma excelente para você controlar hordas. Então, lá também no Panteão, quando eu fui jogar com o pessoal, eu estava muito mais fraco que a galera e eu precisava ajudar, né? Não é à toa que são seis jogadores ali. Então, a galera me colocava para matar, né? Para limpar o cenário, para matar os inimigos menores. E a insolação faz esse serviço muito bem, porque ela tem um dano muito alto. Você consegue matar os inimigos rápido e, além de tudo, eles explodem e matam os inimigos ao redor. Então, esses passos iniciais, que são pular o tutorial, pegar o baú com 1810 de equipamento e falar com a Ikora Ray para pegar a sua subclasse, eu acho que é a principal base que eu posso ensinar para vocês de como começar, de como iniciar no jogo. Agora, vamos lá, que eu vou para a gameplay aqui ao vivo e vou mostrar para vocês como que eu estou continuando a avançar na história, buscar equipamentos e vou explicar também a mecânica de contratos, porque eu tive um pouquinho de dificuldade de achar as coisas no menu, o que eu libero, como que eu mostro as coisas. Então, vamos lá que eu vou para a gameplay e vou mostrar tudo para vocês. Então, eu começo com uma dica que, cara, mudou meu game desde a primeira vez que eu joguei Destiny. E, se não me engano, esse negócio que eu vou mostrar para vocês agora é desde o Destiny 1, tá? E no 2 tem também. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz. que é o DIM, D-I-M, ou Destiny Item Manager, ou o Manager, o Inventário, né, do Destiny 2. É um site que você acessa, vincula a sua conta e você controla o inventário de todos os seus personagens por aqui, cara. Isso é muito prático de fazer. Então, por exemplo, ó, eu estou aqui com o meu personagem, certo? Ele está aqui, ó, no pátio e tal. Eu vou colocar esse canhão de mão aqui, o Zaul e Bane, né, no meu Warlock, né, que está aqui, ó. Então, coloquei, está transferindo e esse item veio agora para o meu inventário, tá bom? Então, mano, essa dica aqui, eu preciso dar, porque isso aqui facilita muito a sua vida, tá bom? Então, ó, está aqui, ó, Maldição de Zaul, certo? Já transferi imediatamente. Agora sim, não, quero mandar o Maldição de Zaul para outro personagem. Cara, eu posso mandar para outro personagem por aqui mesmo. E aí o item só vai sair do meu inventário, certo? Então, se eu abrir aqui, ele já saiu, ó, e ele já foi para o meu outro personagem, tá? Então, isso é uma maneira excelente de você fazer essa circulação de objetos. E aí entra uma dica extra. Você viu que, se você abrir meu item Manager aqui, você vai ver que dois personagens meus estão com a insolação. Porque eu fui bem burro e eu peguei a mesma subclasse, aquela primeira subclasse com a Icon Array, a mesma subclasse com o Titã e com o Warlock, né? Então, o ideal aqui, que eu dou de dica extra, é cada um dos seus três personagens, cria os três personagens, né? A gente não sabe por quanto tempo, por exemplo, vai ficar disponível lá o Salão dos Campeões, né? Então, cria três personagens, pega os três inventários de 1810 no Luz Adentro, vem aqui na Icora Rei e cada um deles pega uma subclasse. Depois você pode liberar as outras subclasses, não é tão problema. Mas desse jeito, você vai ter uma gama de inventário muito maior e algumas armas muito boas. Então, tipo, você vai ter uma insolação pra trocar pelos seus personagens. Então, isso vai te dar mais liberdade pra você criar e personalizar os seus personagens aí, né? Dá mais vida, dá mais equipamento. E como eu falei, o legal é que a gunplay desse jogo é muito boa. Então, cara, cada arma tem uma mecânica diferente e o Jim vai te ajudar a organizar tudo, tá? Seus recursos ficam aqui em cima, ó, suas armas ficam por aqui. E é bom também porque você pode ver, por exemplo, armas que você tem repetidas, né? Então, ó, eu tenho duas dessa aqui, né? A Posterity, eu tenho duas. Então, às vezes, se eu quiser desfazer de uma arma, é bom que você dá uma olhada, joga o personagem lá que você quer que desfaça e desfaz a arma pra ganhar os recursos dela, tá bom? Então, cara, isso aqui vai facilitar muito sua vida. Eu deixo sempre no Alt Tab aqui, né? Eu acho que tem até aplicativo do celular também. Enfim, essa paradinha aqui do Item Manager vai te ajudar um montão. Então, anota essa dica aí que essa é das boas. Ah, meu Deus, Pati, eu tô perdido. Que missão eu faço? É muito conteúdo, são muitas quests, muitos planetas pra ir, né? E, de fato, são mesmo muitos planetas pra ir, né? São muitos destinos, tá? O Destiny tem várias maneiras que ele se organiza e que ele mostra pra gente a organização dele, né? Então, por exemplo, se você apertar, ó, no meu caso aqui é o botão E. Eu não sei no console qual é que é, mas se eu apertar o E, aqui mostra o símbolo que tem de cada uma das campanhas, né? Então, por exemplo, ó, a Bruxa Rainha é esse símbolozinho aqui. O Sussurros do Passado tá aqui, ó, e ele fala qual é a próxima quest que eu sigo de acordo com a campanha. Então, se você quiser aproveitar um conteúdo específico, né? Então, você viu num vídeo de alguém falando, ah, faça a Bruxa Rainha porque vale a pena agora. Foi na live de alguém que você gosta, o cara falou isso. Mano, você vem aqui, procura o símbolozinho da Bruxa Rainha. Ó, o Bruxa Rainha tá gigante aqui na minha tela, tá vendo? Ó, o Bruxa Rainha que é a campanha do Bruxa Rainha. E, de novo, tá disponível alguns conteúdos aí. Aliás, o Destiny é de graça e o Luz Adentro é de graça, mas até o dia 3 de junho tem o Bruxa Rainha, o Fortaleza das Sombras e o Além da Luz estão todos de graça, tá bom? Então, dá uma olhadinha nisso aqui, na legendinha e tudo mais, tá? Aqui a gente tem também a aba de Jornadas. Ela ajuda pra caramba porque aqui você vai guardar os seus contratos. Aqui você já consegue finalizar eles também. Aqui tem o caminho que você pode seguir na temporada. Então, quero fazer a missão Nova Luz, quero fazer a campanha Queira da Luz, quero fazer conteúdo sazonal. E só de você clicar aqui, ó, você já começa a rastrear aquele conteúdo em específico. Tá? E aqui no PC, botão direito, você até consegue inspecionar melhor ainda a situação, ver as missões que você já fez. Então, tudo tem algum menu. Isso aqui é navegabilidade, tá? Isso aqui é game design puro e é importante que tenha pra que os jogadores não se percam, né? Aqui tem Jornadas Principais, aqui a aba de Jornadas, aqui a aba do Nova Luz, ó. Então, tem tudo aqui explicadinho, mostradinho pra vocês, tá bom? Tem também os conteúdos de temporada, né? Então, caso você tenha ou passe pago ou passe grátis, conforme você vai avançando, ele vai te mostrando, né? E aqui no meu, por exemplo, ó, vocês vão ver que tem as coisas pra liberar ainda. Você tem que ir fazendo as missõezinhas e clicando aqui pra resgatar, fazer os resgates dessas coisas, né? Então, isso tudo aqui que eu tô no tab, ó, vocês vão ver que ele mostra ali pra eu ficar de olho no que eu vou fazer, tá? Bom, agora eu vou dar a minha dica pessoal, tá? Que foi o jeito que eu mais me encontrei, mais entendi recursos e é uma parada importante. Abrindo a sua aba de Inventário, você tem aqui, ó, a parte do seu Rank, cara. E a parte do Rank é muito importante, por quê? Ele é meio que o tutorial do jogo, então, por exemplo, aqui, ó, no Rank Nova Luz, ele dá boas-vindas. Aí no 2, ele vai te falar, ó, conclua a jornada de Nova Luz, o nascimento de um guardião. Aí aqui no 3, ele vai te deixar várias abinhas com cada coisa que você precisa fazer, ó. Conclua primeiro contato, encontre o vendedor de destino. E aqui no textinho tem um detalhe, né? Então, ó, todo destino de exploração livre tem um vendedor com quem os guardiões podem falar pra obter contratos locais, reputação, né? Então, ele vai te explicando cada um dos passos. Então, por exemplo, no momento aqui, ó, eu tenho que fazer concluir a campanha Queda da Luz, eu tenho que conquistar o respeito de Nimbus, e eu tenho que fazer as missões semanais da campanha. Conforme você vai fazendo, você vai realizando, e assim que você realiza tudo, você consegue ir lá na torre, tá bom? No começo parece muita coisa, mas depois fica tranquilo. Então, você vem aqui na torre, e nessa arvorezinha aqui do canto, você consegue avançar o seu rank de guardião. De novo, mano, tudo que você precisa estar aqui na sua cana. Por exemplo, agora eu tenho aqui o desafio semanal. Fale com Haltorn, e eu vou ganhar um equipamento poderoso pra fazer isso aqui. Cara, então, você quer coisa mais simples do que fazer um desafio desse e ganhar um equipamento? Então, mano, ó, quem tem coisa interessante pra me mostrar, tá brilhando, tá vendo? Então, tem coisa no correio pra eu pegar. Tem coisa no Master Hall, e correio, o correio também aparece aqui, tá bom? Então, aqui, ó, Postmaster, ó, eu tenho um item aqui, ó, que tá no correio, que eu posso pegar o módulo de upgrade, tá bom? Então, mano, de novo, tudo vai estar de alguma maneira ou de outra na sua frente, tá? Mas como é bastante conteúdo, é normal você se perder. Fique tranquilo, tem muita coisa. Aqui em cima você tem também, ó, a parte de... Então, você tem os planetas, né, que nem eu te mostrei. Então, tem a Zona Morta da Europeia, tem a Europa, tudo tá marcadinho, tá vendo? De acordo com a Quest, de acordo com o que for. Mas, além de tudo, tem aqui em cima também, ó, Vanguarda. Então, Operações de Vanguarda. Se você clica aqui, vai ter a Operação, vai ter ali o Desafio Semanal, né? Então, eu tenho que concluir atividades, rituais. Aí, eu vou ganhar um equipamento poderoso. Aí, tem o Anoitecer. E aí, você vai vendo por aqui também, até a hora que você chega, por exemplo, no Crisol, né? Que é a parte do competitivo. E agora, vamos falar de contratos, porque essa é uma parte muito importante. Eu já vou emendar aqui direto, vamos numa só, que eu confio que vai dar certo. Eu vou lá no Salão dos Campeões, porque isso é uma das coisas que eu preciso focar agora, né? Então, o meu plano agora é zerar a campanha do Bruxa Rainha, né? Por causa do tal equipamento que ela vai me dar no final. E tá muito legal a campanha. A campanha é muito boa do Bruxa Rainha. Então, assim, de novo, esse é o momento pra você jogar Destiny. Aproveite, principalmente, por conta destes conteúdos gratuitos. Até o dia 3, você vai se preparar pro forma final, mano. Então, é muita coisa. Mas é de graça. Tá criando economizar uma grande esse mês. É a hora. Disponível Play 4, Play 5, Xbox Series, PC. Mano, é só baixar e jogar, tá bom? E aqui, esse é um dos lugares muito importantes, né? Aqui é o Salão dos Campeões. A Câmara do Lord Shaxx. O Shaxx é aquele mano que tá lá atrás. Cada um desses negocinhos que vocês estão vendo aqui, ó, são baús de alguma classe, tá ligado? Então, no meu caso, se não me engano, a do Warlock é essa aqui, né? Então, ó, eu preciso de Rank 4 de reputação com cheque, com cheques e 10 troféus de valentia. Como que você ganha isso? Você vai vir falar com o NPC, certo? Isso aqui também é outra base importante, mas você precisa fazer isso de tempos em tempos. Aí ele vai ter aqui os contratos dele. Então, por exemplo, ó, mobilize a primória e defesas no investida. Aqui, abra um baú da bruxaria no pináculo de Sabatum usando uma chave da bruxaria. Aqui, derrote alvos com habilidades corpo a corpo, combatentes derrotados na investida e guardiões. Então, assim, ó, já são duas missões pré-investidas. Então, sempre vai ter essa missãozinha. Você tem que pagar a Lumen, né? Que é a moeda do game ali pra você liberar essa missão. E vai ter umas missões adicionais. Então, você, quando você for... Mano, eu vou fazer agora, eu vou subir meu Rank 3 com ele, né? Então, quero subir Rank com o Shaxx. Você vem aqui, você compra os contratinhos básicos, né? Então, já vou fazer daqui a pouquinho mesmo. Então, já vou comprar tudo aqui. E aí, você compra os adicionais também, mano. Então, ó, já adicionou ali, ó, Big Bang, eu não sei, eu não sei como se dá... Ó, Cosmo Gérido, tá vendo? Ó, estão aparecendo os contratinhos ali, eu tô pegando. Mano, pega tudo que dá. Acabou, lotei de contratos do Shaxx, tá bom? Você vai abrir a sua... Caraca, não tava isso pra ele me ameaçar assim, não. Você vai apertar o botão, é... Aqui não, é no Tab, né? Isso, é no Tab em Jornadas. Aqui estão os contratos do Shaxx. O ideal é que quando você acumula contratos, pelo que eu entendi, você tem ali o prazo, né? Então, expira em um dia e duas horas, mas você tem esse tempo pra ir fazendo. Então, acumula bastante, principalmente coisas que fazem sentido, né? Então, aqui estão todos os contratos dele. Então, eu tenho que eliminar inimigos no corpo a corpo, no Investidor ou no Crisol. No Investidor ou no Crisol, oponentes com golpes finais precisos do canhão de mão. No Investidor ou Crisol, derrote alvos com rinfo de precisão. No Investidor ou Crisol, derrote alvos com habilidades de vácuo. No Investidor ou Crisol, alvos com habilidades de granada. Alvos com habilidades de armas de arco, né? Detalhe, armas de arco são as armas do elemento elétrico, que é esse aqui, né? Então, por exemplo, a Senhor do Trovão é uma arma de arco, tá bom? De novo, percebe que tem o símbolo, né? Tem o símbolo na tela. Então, é um jeito de você fazer. Enfim, então, você vai ter os contratos aqui. E conforme você concluir esse contrato, por essa tela você já vai finalizar. E aí você vai ganhar a reputação com ele, tá bom? A reputação vai te permitir pegar um item randômico aqui, um engrama randômico, né? Ou você pegar algum dos itens que ele oferece. E é por isso que é importante você procurar pessoas da comunidade Destiny, tá? Porque essas pessoas já organizaram pra galera qual que é o melhor caminho pra você juntar os melhores equipamentos pra você se preparar pro forma final. E agora, depois de tudo isso aqui que eu expliquei, é só jogar, né? Tá bom, foi um bom guia básico, não dá pra negar. Agradecer mais uma vez a Band pelo apoio e patrocínio deste conteúdo. Mano, eu gosto de mergulhar, eu tenho isso na minha produção de conteúdo. Sempre que eu vou produzir um conteúdo pra vocês, mano, eu estudo porque a minha ideia é tentar facilitar a sua vida, melhorar a sua experiência com o jogo, te informar, né? Então, eu tenho pilares aqui nos quais eu produzo o meu conteúdo, que são, mano, te informar bem, tentar te ajudar pra que você tenha uma boa experiência de jogo, e que você se divirta quando você for jogar, ou que você se divirta assistindo os vídeos. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. De novo, é uma contribuição muito pequenininha pra comunidade tão grande, e com tanto conteúdo quanto a de Destiny, mas eu espero que isso aqui seja o suficiente pra trazer você aí pro jogo, te estabilizar melhor aí, pra que você consiga se encontrar e curtir uma aventura que vai ficar na sua memória pra sempre aí de Destiny 2. Fechou? É isso. Ah, mano, eu quase não expliquei uma coisa. Então, uma coisa muito importante que eu não expliquei é que você precisa fazer esse artefato, tá bom? Então, esse aqui é o artefato da temporada, o incensário da folha, e é isso aqui que te permite extrapolar, a princípio, o limite de poder, tá bom? Tem muita coisa pra explicar ainda. Por exemplo, eu tinha que explicar, por exemplo, que você precisa aumentar a energia das armas, né, gastando aqui recursos, e colocar modificações nas suas armas, tá? Então, nos seus equipamentos pra deixar ele com a sua cara, né? Então, por exemplo, uma dica que me deram é resiliência, ó. Então, você pode ver que minha resiliência até passou do 100, não precisava disso, mas é muito fácil, você mesmo escolhe a resiliência da sua arma quando você coloca um mod de resiliência aqui, tá vendo? Então, eu posso, por exemplo, colocar um modzinho de resiliência menor, deixar energia sobrar pra colocar outros equipamentos, outras coisas que vão fazer sentido com a minha build, tá bom? Então, um coldre solar, por exemplo, recupera gradualmente suas armas solares guardadas. Olha que beleza, né? Então, eu poderia colocar modificações que beneficiam a minha classe, tá bom? Então, de novo, essa parte de build, ela é muito complexa, ela é muito profunda, e daria um vídeo só sobre isso. Se vocês se interessarem, mandem aí nos comentários. Eu tenho muito grind pra fazer até a temporada final, e vai ser um prazer compartilhar esse momento com vocês, fechou? De novo, obrigado, Band, obrigado você que tá assistindo, comenta aí pra mim o que vocês acharam desse vídeo. Se tiver onde melhorar, vou ouvir o feedback de vocês e prometo melhorar pros próximos, tá bom? Eu tô estudando, eu tô me esforçando, mas eu acho que o conteúdo ficou legal, pelo menos. Só que eu queria ter visto um vídeo assim, quando eu comecei ali a jogar, e agora já tô bem posicionado, acho que dá pra fazer mais coisas legais. Fechou? É isso. Muito obrigado, tamo junto. Um beijo, até a próxima, e te espero no Destiny. É nóis, valeu.